De tudo o que mais precisa ter, se Deus resolver tirar todas as páginas da Bíblia e deixar somente primeiros com índios 13, somente tudo nos fecha e nós colocarmos em prática, já será o suficiente para chegarmos na presença de Deus. Eu gostaria que você deixasse seus olhos, que eu quero ler para você o que diz 1 Coríntios 13, 1 ao 7. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um bombo ou como o barulho de um sino. Eu poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento e ter todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é silvento, nem orgulhoso e nem vaidoso. Quem ama não é silvento, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda-váguas. Quem ama não fica alegre enquanto alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém, suporta tudo com fé, esperança e paciência. Eu amaro sem amor, olha pra mim, nada. Você pode ser o melhor trabalhador, você pode ser uma pessoa bondosa, você pode doar tudo, falar bonito, tratar as pessoas, bem. Mas se não te der amor, nada disso vai adiantar. Eu posso praticar, se é super bem, se não te der amor, ela vai saber, ela vai entender, vai sendo mais tarde, ela vai perceber que há, está faltando outra coisa. Eu posso praticar, vai ler super bem, mas se não te der amor, ela vai entender que há algo faltando entre eu e ela. Meu amado, eu posso falar a palavra de Deus, eu posso subir do altar e pegar a palavra de Deus, eu posso conhecer a palavra de Deus, mas se não houver amor, eu não vou viver a palavra de Deus e você não vai perceber a palavra de Deus. O amor, ele traz transformação, o amor, ele traz o perdão, o amor faz com que Jesus viesse na terra, independente se alguém vira malo, ele veio por amor. Meu amado, o amor, não espera nada em troca, ele faz sem esperar nada em troca, ele entrega, mesmo ele sendo negado, mesmo ele sendo repudiado, mesmo ele sendo esquecido, ele continua amando a minha unidade. Jesus veio, Jesus veio, não porque aqui na terra tinha alguém que o amava, ele não veio aqui na terra para conquistar alguém, ele veio aqui na terra para se entregar com o que ele tinha amor verdadeiro no coração. Ele conseguia amar por cada um de nós, independente se nós conseguimos pegar o amor a ele. Eu vou casar para fazer o outro feliz, não, você vai casar porque você é feliz, porque você tem amor, e se você tem amor, e se você é feliz, automaticamente o outro vai ter amor e vai se sentir feliz. Eu não vou casar para fazer alguém feliz, eu vou casar porque eu sou feliz, eu vou casar porque eu tenho amor, e eu vou fazer alguém feliz. Eu não vim fazer a obra de Deus para que as pessoas viessem a me amar, eu não vim pregar a palavra para que as pessoas viessem a gostar de mim, eu vim pregar a palavra para que as pessoas viessem a me sentissem e sentissem o que é o amor verdadeiro e poder chegar na presença de Deus, porque sem amor ninguém verá o rosto, a face de Deus. Quem está no meu amor? Sem amor nada adianta, você pode ser o melhor, você pode fazer o melhor, mas se não tiver o amor verdadeiro no teu coração, nós nunca vamos conseguir chegar a Deus, então que nessa noite, feche os teus olhos, eu quero orar com você. Meu Deus e meu Pai, sem amor nada adianta, sem amor Pai não podemos te cobrar, mas sim, o amor ele é paciente, o amor ele não é orgulhoso, o amor não é afareto, o amor não guarda raras, meu Deus e meu Pai, se houver amor, há perdão, e se há perdão, há uma presença. Paizinho querido, que nessa noite, a tua presença vem invadindo o coração de cada um dos teus filhos, mas a presença, ela precisa encontrar a mão, para que a presença não seja como o pastor falou, não me enganha, mas que ela seja diária, a presença, ela não pode ser passageira, ela tem que ser a cada dia aumentada, meu Deus e meu Pai nos ensina a suportar, nos ensina Pai, a fazermos aquilo que te agrada, Paizinho nos ensina Pai, a amar a ponto de não queremos que o outro caia Pai, mas queremos sim Pai, que o outro cresça cada vez mais, Paizinho querido, que tenha amor o suficiente, para que quando vemos alguém caindo, Pai, não venhamos nos alugrar, mas venhamos a esprender as nossas mãos, Paizinho querido, coloca amor verdadeiro nos nossos corações, para que através deste amor, Pai, nós possamos chegar na tua presença, Aleluia, você que nessa noite, quer sentir o amor de Deus na tua vida, você que nessa noite, quer sentir a presença de Deus, renovando você, você que nessa noite, quer ser focado pelo poder de Deus, eu convido você, para sair do seu lugar, e navegar no Espírito Santo,